Dando seguimento, galera, igualmente pra você, é que é uma parte importantíssima, é um dos vídeos que o pessoal gostou muito, como tratar um moelo de galinha, você pode ver que esse moelo desse galinho é uma moela pequena, pequena demais, então qual o procedimento mais correto aqui? Você vai pegar a moela, você vai pôr na palma da sua mão e vai fazer isso, ó, você vai dar uns baixos nela, pra ela florechar o linho lá de dentro, aquela carcaça, aquela coraça que tem dentro dela, pra ela florechar, pra ela soltar, tá vendo? Sempre mantendo o aceito, então, outro passo, aqui essa parte aqui é fina, você vai pegar essa parte grossa dela aqui, ó, você vai fazer isso, ó, não sei se tá vendo, vocês vão pôr mais perto pra vocês verem aqui, ó, pra fazer isso aqui, ó, tem que observar que a faca tem que estar bem amolada, ó, não sei se tá vendo, vocês verem aí, coloquei bem perto da câmera aqui, pra no dia da manhã não ter desculpa, ó, Tá vendo? Ó, tipo tá rasgando, tá vendo aí, ó, 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 você vê que interessante, ó, aí você vai rasgando ela devagarzinho aqui, ó, geralmente eu consigo tirar ela inteira, não tô dizendo, vou conseguir dessa vez que não, aqui tá escorregadinha demais, a moela, ela é muito pequena, o sinal, viu, ó, tá vendo? Ó, vamos ver se eu consigo, ó, vou usar assim a ponta faca, tá vendo, né, pra dar uma ajudadinha, tá vendo? A moela tão pequena, a moela tão pequena que fica obrigado a fazer isso, ó, lá de cá, parece que não soltou nada, lá de cá, tá vendo? Geralmente, eu consigo tirar ela inteira sem sujar nada, mas quando é uma moela, uma galinha de verdade, é uma galinha, né, que tem espaço a trabalhar com ela na mão. Pode observar que eu tô trabalhando com essa moela aqui na pontinha dos dedos, porque é uma moela praticamente praticamente de um galo, do formato de um garnizé, né, hein? Ó, pra você ver uma coisa dessa, ó, ó, começou a rasgar lá, galera. Ih, galera, caiu, não tem nada não, tá saindo. Não tem nada, deixa eu passar só uma alinha aqui. Não sei trabalhar, galera, com nada assim, pegajou, sujo demais. Ó, aqui você pega aqui, ó, firma aqui o golpe, ó. Ela não deu pra tirar certinho igualmente eu queria, viu? E a espécie da galinha faz isso, ó. Ó, não soltou, ó, do jeito que eu queria, tá vendo, hein? Ó, tá vendo? Não soltou 100%, não. Ficou a minha banda, minha tigela aí, ó. Não soltou do jeito que eu queria, galera. Não soltou, vou colocar a minha lista aqui, tá vendo? Ficou desse jeito aí, ó. Desculpa aí, por dessa vez não ter ficado 100%. Aí, dá um segmento, agora o que vocês fazem? Passar uma alinha de leve, Observe essa gordura aqui, que não tem algum carocinho de alguma coisa, segura, tá vendo? Aí vocês vão fazer isso aqui, ó, rapá, ó. Ó, rapá. Tá vendo? Não coma a moela sem fazer isso, viu? Ó, rapa toda. Tá vendo? É isso que eu digo pra vocês, ó. Tá vendo? Depois de feito isso, Querendo, geralmente eu faço isso aqui, ó. Eu corto a moela em três pedaços. Ó. Um, Dois, Três. Tem chance que cada pessoa pega um pedaço, Por causa que goste da moela, né? Então, mas, nesse vídeo aqui, finalizou. Agora eu vou mudar segmento, né? No tratamento da galinha, Pra cortar os pedaços da galinha do nóis, Colocar um pouco. E já pedi pra vocês, Inscreva-se no canal, Já deixe os seus likes nervosos, viu? Beleza? Tchau.